Bom dia, são 11 horas 13 minutos e é com muita alegria e com muita satisfação, com muito respeito e acima de tudo sempre com muita responsabilidade que nós estamos iniciando pela Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado mais uma jornada semanal ao vivo do programa Exige a Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado então muito bom dia a você na capital, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito bom dia a você do interior do estado da mesma forma, muito obrigado pela sua participação, pelo seu auxílio e pela grande audiência que nós temos também no interior hoje nós vamos mostrar mais um sonho realizado, mais uma ação do programa Exige a Seus Direitos em favor das pessoas que mandam cartas mandam e-mails, mandam mensagens para o nosso programa querendo participar do nosso quadro social que é o nosso quadro A Hora da Esperança a última sexta-feira nós mostramos aqui a situação do Raimundo ele é um músico muito conhecido sobretudo no bairro da Redenção tem seis filhos, estava desempregado e estava com o único instrumento que tinha para poder tirar o sustento pessoal e também da família queimado ele com a ajuda da filha de 15 anos mandou uma carta para a gente, a carta foi selecionada e muita emoção em mais um sonho realizado no nosso quadro A Hora da Esperança Moranguinho participa do quadro A Hora da Esperança de hoje com o objetivo de ganhar um teclado e dessa forma retomar a carreira artística agora vamos tentar realizar mais um sonho através do nosso quadro A Hora da Esperança Denúncia, moradores estão denunciando que o 16º DIP, o Departamento Integrado de Polícia que começou a ser construído em 2012, está com as obras paralisadas e sem qualquer perspectiva do término dessa obra importante para a segurança pública um risco para as famílias que moram próximo a preocupação deles seria com a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika hoje nós vamos trazer mais uma mãe ao nosso programa esta mãe está há 23 anos tentando reencontrar a filha ela quando a filha era muito pequenininha ela acabou doando a filha para uma outra senhora que tem o mesmo nome dela, Maria Divina hoje ela vai voltar ao nosso programa porque me parece que nós temos algumas informações para dar para a dona Maria Divina então ela vai retornar hoje ao nosso programa nós vamos conversar com ela nós vamos tentar fazer com que mais uma vez a gente possa envolver os telespectadores do Exija Seus Direitos para que juntos nessa nossa corrente do bem a gente possa localizar mais uma pessoa e devolver a pessoa à sua família o nosso programa desta segunda-feira exatamente vai começar agora com o nosso quadro Procuras a Rosenilda Pereira dos Santos sonha em encontrar o filho Ellington a Rosenilda é natural de Manacapuru conheceu Edilson, infelizmente já falecido também conhecido como Batista o relacionamento deles durou aproximadamente 3 anos tiveram um filho que se chama Ellington a convivência não estava dando muito certo acabaram se separando a Rosenilda então decidiu se mudar para Manaus no decorrer da viagem, segundo ela ela teria recebido uma proposta do filho do ex-marido e da esposa dele os dois pediram o filho da Rosenilda com o intuito de ajudá-la a criar o filho ela deixou o casal levar o filho há cerca de 10 anos a Rosenilda encontrou Edilson que é filho do ex-companheiro e ele teria informado que o filho teria morrido mas me parece que não segundo informações da mãe ela teria recebido uma outra informação dando conta de que o filho está vivo por isso ela vai participar hoje do nosso programa e os detalhes nós vamos acompanhar no nosso quadro procura-se na reportagem do Oliver Castro Há 24 anos o coração desta mãe sofre de saudade do filho Rosenilda Pereira dos Santos sonha encontrar Elito e tê-lo novamente em seus braços uma história de dor e sofrimento que teve início na década de 1990 o quadro procura-se de hoje se encontra no Beco Boa Esperança localizado no bairro São Jorge na zona oeste de Manaus nós vamos contar hoje o drama de uma mãe de família ela se chama Rosenilda Pereira dos Santos ela tem 49 anos de idade há 24 anos ela sofre com a ausência do filho Rosenilda é natural do município de Manacapuru interior do estado a dona de casa já tinha dois filhos quando passou a se relacionar com Edilson conhecido como Batista já falecido quando ele nasceu o pai dele queria que seja Elito e continuou sendo Elito não é pela notícia que eu soube agora é Elito sempre é Elito o nome do menino só que eu não sei o sobrenome dele a senhora teve essa criança justamente quando já estava praticamente no fim do relacionamento de vocês certo é passaram 3 anos juntos é justamente quando se separaram vocês residiam lá no município de Manacapuru de Manacapuru na época a convivência entre o casal não deu mais certo a separação foi inevitável Rosenilda decidiu mudar-se para Manaus durante a viagem recebeu uma proposta que mudaria sua vida na época aquela balsa que andava um pouquinho andava devagar e vinha o filho do Brito vocês vieram de balsa para Manaus? sim o que eles conversavam com a senhora? eles pediam o neném de mim que era para me dar o neném para eles que eles iam criar para mim porque eu não conhecia nada aqui em Manaus eu não ia poder criar criança como é que eu ia trabalhar aqui com a criança novinha e eles eram parentes e ele era irmão do meu filho aí ele disse que era para me entregar o neném para ele que ele criasse morar no Santo Antônio eu ia poder ver o neném eu ia me dar o endereço da casa para me ver aí foi quando eu acreditei nele que eles iam deixar ver o neném aí eu entreguei o neném a família toda tem se imobilizado no intuito de encontrar Eliton e pôr um fim no sofrimento de Rosenilda que vive angustiada olha eu me acho assim um pouco triste porque um filho é muita coisa na vida de ser humano seu pai ela é mãe eu sei que ela luta para conhecer esse filho dela e também quero dizer as pessoas que estão nos assistindo e se eu veio conhecer ele deu informação para ela porque eu não consigo comer já fez eu andar com ela uma manhã inteira no Santo Antônio mas nós não vamos achar assim a gente vai achar com o nome direitinho e aí então eu fiquei pensando meu Deus só o programa vai poder me ajudar e ajudar minha irmã segundo Rosenilda há 10 anos casualmente encontrou Edilson filho do ex-companheiro falecido que também se chamava Edilson o pai adotivo disse a Rosenilda que a criança havia morrido mas no final do ano passado a dona de casa recebeu uma notícia animadora Eliton estaria vivo minha mãe ligou de Manacapuru e disse que encontrou uma viúva que vivia com o pai do meu filho aí que ele morreu já o pai do meu filho morreu agora esse ano passado agora ela chamou minha mãe e disse olha dona Dora o seu neto mora lá no Santo Antônio seu neto tão bonito dona Dora a mãe disse o filho do Brito com sua filha ele mora no Santo Antônio ele tem 24 anos ele é do quartel e ele é um rapaz muito bonito ele uma morena muito bonito aí a minha mãe liga pra mim aqui pra minha casa aí foi quando ela deu a notícia aí foi quando eu tô ansiosa pra ver aí comecei a passar mal né foi até pra 28 aí tô aqui esperando Rosenilda Pereira dos Santos 49 anos é mais uma mãe desesperada em busca de notícias sobre o filho desaparecido eu queria que vocês me desse informação dele do Hélito tem 24 anos mora no Santo Antônio aí eu tenho esperança de conhecê-lo eu quero conhecer ele eu sou mãe dele entendeu o nome do pai dele se chama Brito que até faleceu ano passado eu queria que vocês me desse informação dele por favor eu quero só ver meu filho bom nós vamos ficar na torcida aqui dona Rosenilda pra que essa informação de que seu filho está vivo realmente proceda e eu acho que o casal que acabou adotando entre aspas o filho da dona Rosenilda que se chama Wellington e teria 24 anos de idade poderia estar morando no bairro do Santo Antônio esse casal não tinha o direito de fazer o que fez com essa mãe se aproveitou de um momento de fragilidade da dona Rosenilda e ela acabou acreditando na palavra do casal ao que consta a história essa o casal pegou o Hélito com o objetivo de ajudar na criação e depois informaram a ela que ele teria falecido o que ela acha segundo informações que ela própria recebeu que graças a Deus essa história de que ele faleceu não é verdade nós vamos conclamar os nossos companheiros no bairro do Santo Antônio os telespectadores do Exija Seus Direitos conclamar este casal para que bote a mão na consciência e veja a dor e o sofrimento que a mãe está passando nessa angústia agora de não saber em que acreditar é claro que a mãe sempre vai acreditar que o filho está vivo mas nós precisamos a comprovação disso ela só virá com o encontro do Wellington que tem 24 anos de idade segundo informações está no quartel com a dona Rosenilda se você tem alguma informação compartilhe com a gente divida com a gente as suas informações aí está o telefone da nossa produção é o 3307 0423 e você pode mandar mensagem de texto para 99334 4287 que é o telefone do programa Exija Seus Direitos atenção que daqui a pouco daqui a pouco a mãe vai reencontrar a filha quantos anos que a mãe não vê a filha muitos anos muitos anos já temos a comprovação disso nós já localizamos a filha a filha está aqui nos estúdios do nosso programa e a mãe não sabe o nome da mãe é Maria Divina ela está numa sala aqui da produção do nosso programa 22 anos o Rambo me dá informação há 22 anos chegou cansado veio correndo para me dar informação obrigado 22 anos que a mãe procura desesperadamente a filha a filha está aqui já nós já localizamos a Maria Divina nem sonha que vai reencontrar a filha a produção disse para ela que ela viria aqui para reforçar o apelo porque parece que a gente tinha alguma informação mas daqui a pouco mais um reencontro ao vivo nos estúdios do nosso programa são os horas e 24 minutos horário brasileiro de verão vamos usar um rápido intervalo comercial daqui a pouquinho logo após o intervalo vocês vão ver mais um descaso do poder público na área da segurança pública o departamento integrado de polícia está abandonado literalmente caindo ninguém toma providências o ministério público instaurou um inquérito civil inclusive para apurar esse descaso desde 2012 a obra não avança está lá criação de mosquito da dengue chikungunya zika vírus e por aí vai e os moradores claro da região estão revoltados com esse descaso pediram a intervenção do nosso programa e o exija seus direitos vai mostrar obra parada desde 2012 daqui a pouquinho logo após o intervalo comercial com gentileza me aguarde 11 horas e 26 minutos voltamos ao vivo com o programa desta segunda-feira a produção do nosso programa recebeu uma enxurrada uma avalanche de reclamações de pessoas que não conseguem entender como uma obra importante na área da segurança pública que é a construção do 16º DIP está paralisada desde 2012 não estamos falando de um mês dois meses três meses ou seis meses nós estamos falando de uma obra importantíssima para colaborar para que o Estado saia dessa condição refém do banditismo que a violência cada dia cresce mais no Estado do Amazonas e a população assim como nós não consegue conceber não consegue entender porque é que uma obra dessa está parada porque é que a obra não avançou porque é que existe esse descasso a obra está caindo aos pedaços focos do mosquito transmissor de dengue de zika vírus de chikungunya e ninguém toma providência o programa foi alertado sobre isso eu pedi para o Oliver fazer a reportagem e os detalhes nós vamos acompanhar a reportagem para o Rota Policial é do Oliver Castro as obras do 16º Jeep localizado na Morada do Sol a Leixo Zona Sul de Manaus foram iniciadas em agosto de 2012 e deveriam ter sido concluídas em dezembro do mesmo ano mas 3 anos se passaram e o cenário é esse aí o retrato do abandono a pia e restos de material de construção se misturam a acessórios de segurança usados pelos operários a época em que o prédio foi herido